Boa tarde, meninas. Meu nome é doutora Carla Frota, sou ginecologista e obstetra em Brasília. E hoje eu vim trazer um tema que eu tenho visto com muita frequência nas minhas pacientes em consultório. Elas têm esse queixado que vem notando as áreas íntimas um pouco mais escurecidas, questionando o porquê desse escurecimento e me perguntando se há solução para isso. Bom, em relação ao porquê do escurecimento, esse escurecimento nas regiões íntimas podem acontecer por vários motivos. Um deles é por conta de uso de roupas apertadas no dia a dia, exposição solar, mas a gente pode ter também o tipo de depilação como uma das causas desses escurecimentos, principalmente a depilação com cera e a depilação com gilete, porque essas duas depilações causam uma agressão na região íntima podendo estar levando a esse escurecimento. Tudo que agride essa região pode escurecer. Então, a gente precisa tomar muito cuidado no dia a dia com as coisas que podem estar agredindo essa nossa região. Outras coisas que podem levar a esse escurecimento é o uso de alguns medicamentos, alguns problemas de saúde como diabetes, doenças da tireoide e a síndrome do ovário policístico podem estar também escurecendo. Não só a região íntima como axilas, essa região do pescoço também pode escurecer por conta deste problema que precisa ser visto em consultório e ser feito o tratamento de acordo com a causa. Bom, descoberto qual é o problema que está levando ao escurecimento, a gente tem sim soluções para poder estar trabalhando essa região e harmonizando. A gente não vai tirar todas as manchas porque isso não é possível, mas a gente consegue clarear e harmonizar a região. Dependendo do escurecimento e de qual porção a gente tem escurecida, se é mais superficial ou mais profunda, a gente vai lançar mão de algumas técnicas. Uma delas é o clareamento químico que a gente vai fazer com ácidos, mas esse clareamento químico ele só consegue pegar se esse escurecimento for superficial. O escurecimento mais profundo vai necessitar da gente estar usando associação com outras técnicas e uma delas é o micro agulhamento. Em alguns casos, poucos casos, a gente pode lançar mão de algumas sessões de laser também, mas sabendo que o laser em alguns casos pode escurecer, a gente usa com muito mais cuidado. bom, é isso. Se tiverem algumas outras dúvidas em relação ao que eu falei, podem deixar perguntas aqui embaixo e podemos conversar um pouco mais no próximo vídeo sobre esse assunto. Fiquem com Deus. Tchau! Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. E aí